Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel. E nessa aula eu quero dar uma dica de ouro para quem utiliza muito Excel no dia a dia, especialmente a galera que tem muita dificuldade em criar planilhas do zero. Então imagina que você está lá na tua empresa e o teu chefe, teu gestor, enfim, te pede aí para você criar uma planilha de controle financeiro, ou então uma planilha de controle de gastos e despesas da empresa. Aí você fala, beleza, deixa comigo, você abre aqui o arquivo do Excel, totalmente em branco, você olha para ele e pensa, tá, e agora? Por onde eu começo? Qual é a célula que eu vou começar preenchendo? Qual que vai ser a tabela que eu vou criar? Vai ter gráfico, não vai ter gráfico? Vai ter tabela dinâmica, enfim, aí você começa a se desesperar, né? Porque você não consegue ali pensar em como sair do zero. Então nessa aula eu vou dar uma dica aí que eu tenho certeza que vai te ajudar, não só a galera que está começando no Excel, né? Mas o pessoal também experiente, que às vezes não tem muita inspiração para criar as planilhas, eu vou dar uma dica aqui bem legal para vocês conseguirem ter mais facilidade de criar as planilhas de vocês do absoluto zero, beleza? Mas antes disso eu queria dizer que eu vou deixar para vocês um presentaço aqui que vai ser um mini curso gratuito de dashboards, tá? Então dashboards aí para quem não sabe, são vários gráficos, né, que a gente cria ali no Excel com alguns botões, com tabelas, a gente clica ali nos botões, os gráficos começam a se mexer, fica um negócio bem legal aí, muito útil para utilizar em relatórios, em análises, em reuniões, né, para apresentar ali para a sua equipe. Então se você quiser acesso a esse mini curso, ele vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Então tem o link lá para acessar o mini curso de dashboards, é só deixar o seu e-mail que você vai receber as aulas, beleza? E além disso, antes da gente começar, não esquece de deixar o like no vídeo, que isso ajuda demais a gente a sempre fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Lembra também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, não custa nada, se inscreve aqui no canal e além disso ativa o sininho de notificação para receber os avisos aí de todos os vídeos que a gente faz para vocês aqui no canal, de segunda a segunda, de Excel, VBA, Power BI, modelo de planilha, Google Sheets, Power Query, enfim, tem muita coisa bem legal aí. Se você ativar o sininho de notificação, você vai ser sempre avisado por e-mail, beleza? Então é isso e bora para a aula. Gente, seguinte, eu acho que é uma dor de todo mundo, né, que utiliza Excel no dia a dia, que é criar planilhas do zero, né? Então você está lá na tua empresa, você precisa criar uma nova planilha, uma planilha de controle de estoque, uma planilha de planejamento da empresa, mas você abre o Excel, né, você abre aí o Excel, ele está aí totalmente em branco e aí você não sabe, né, a gente não sabe por onde começar. Eu tenho certeza que uma coisa que ajudaria, né, e aí você vai concordar comigo, eu acredito, é que uma coisa que ajudaria é se a gente tivesse ali um modelinho, né, de planilha para poder se basear. Então eu preciso criar lá um modelo de planilha, uma planilha de financeiro, de controle financeiro. Uma coisa que ajudaria seria ter um modelinho de planilha financeira para poder me basear e criar a minha, tá? A boa notícia é que pelo próprio Excel a gente consegue acessar vários modelos de planilha já prontos ali que a gente consegue, num clique só, abrir aquela planilha aqui dentro, a gente não vai precisar criar nada do zero, tá? Então olha só, para vocês poderem acessar essas planilhas é muito simples, tá? Lá em cima no menu, lá na guia arquivo, aqui em cima, ó, guia arquivo, vocês vão clicar ali e aqui, ó, em novo, vocês vão ter acesso a vários modelos de planilha. Tá um cardápio ali, bem grande ali, com várias opções. Se vocês descerem aqui, ó, em novo, se vocês descerem ali, vocês vão ver lá, planilhas sugeridas. Aí tem lá, planilha de calendário fotográfico, planilha de orçamento pessoal, calendário ilustrado, calendário mensal, enfim, tem vários e vários e vários modelos, tá? Não só modelos de negócio, né, para empresas, mas também para controles pessoais. Por exemplo, ó, tem essa aqui, ó, horário das tarefas semanais. Então imagina lá que você tem sua casa, você tem lá que controlar as tarefas semanais. Tem um modelo de planilha para te ajudar a fazer isso, cara, isso é incrível, tá? Muito legal. Então, ó, para eu poder abrir esse modelo de planilha no Excel, é só eu clicar nele, cliquei lá, ele vai me dar a opção de criar, vou criar aqui, ele já abriu esse modelinho para mim, tá? Eu já posso ali, ó, controlar as minhas atividades. Escolher brinquedos, receber e-mail, pôr o lixo para fora, enfim, um modelinho de planilha aí bem legal, tá? Tem vários outros modelos, ó, se eu vier aqui na guia arquivo, ali em novo, eu tenho várias opções ali, além dessa, ó, se eu descer um pouquinho ali, ó, tem orçamento doméstico, fatura simples, lista de estoque, inventário doméstico, enfim, tem várias opções. Inclusive aqui uma bem legal, olha só, gráfico gigante do Agile, olha que legal. Se eu clicar aqui, eu vou ter uma opção, eu vou ter um modelo de planilha que me permite ter ali um gráfico gigante no Excel, isso aqui é muito útil para quem trabalha com projetos, né? Então, olha só, cliquei ali em gráfico gigante, ele vai me dar a opção de criar aquele modelo, vou criar, ele vai abrir aquela planilha ali já preenchida para mim, tá? Sobre esse gráfico gigante, tem uma aba ali informativa, se eu vier aqui nesse claro, eu vou ter a opção de visualizar aquela planilha ali já com algumas informações preenchidas, posso só alterar com o título do projeto, nome da empresa, líder do projeto, e aí vai, olha que legal, modelinho de planilha ali bem fácil para a gente poder acessar, tá? E tem várias opções, se eu vier aqui na guia arquivo de novo. Em novo, eu também posso pesquisar por categorias, então tem lá, categoria negócio, então quero planilhas da categoria negócios, tem lá várias opções, ó, relatório de gastos, balanço positivo, registro de quilometragem, enfim, tem várias opções ali que a gente pode escolher. Ah não, não quero de negócio, eu quero ali de orçamentos, então cliquei aqui em orçamentos, vou ter lá vários modelinhos de planilha de orçamento, planejador de viagem, orçamento familiar, orçamento de casamento, enfim, tem várias e várias e várias opções, tá? Ah, mas e como é que eu faço para encontrar um modelo de planilha mais personalizado, né? Imagina que eu, sei lá, eu quero um modelo de planilha para controlar as minhas atividades físicas, será que daria para fazer isso? Se você vier aqui nesse pesquisador aqui, ó, procurar modelos online, se você colocar ali, por exemplo, saúde, você vai encontrar vários modelinhos ali que podem te ajudar, tá? Então, ó, despesas de inicialização, registro de saúde, metas de preparo físico, planejador de exercícios, olha que legal, ó, dieta e exercícios diários, vários modelinhos ali, ó, posso clicar naquele modelinho, ele vai me dar a opção de criar, e aí tá lá, ó, abriu uma planilha no Excel, e eu posso editar aqui tranquilamente, tá? Isso aqui é totalmente editável, tá vendo? Então, um modelinho bem legal ali, tá? Ah, não, eu quero, eu sou professor, tá? E eu quero fazer um controle ali dos meus alunos, das notas, da presença dos meus alunos, será que dá para fazer? Você pode vir aqui no procurar, escrever ali, ó, aluno, dá um enter, ele vai dar várias opções ali de planilha também que podem te ajudar, ó, agenda do aluno, registro de comparecimento, registro das tarefas de casa, enfim, tem várias opções ali, ó, vamos supor que eu gostei desse aqui, ó, registro de comparecimento, cliquei ali, venho em criar, e eu tenho lá a opção, beleza? Então, repara aí que o Excel tem várias e várias opções de modelos ali de planilhas que a gente pode utilizar, tá? É claro, geralmente são planilhas mais simples, tá? Mas são modelos ali que podem ajudar a gente a sair do zero. A gente aqui na hashtag, né, para quem sabe, para quem já conhece, a gente faz vários, disponibiliza vários modelos de planilha gratuitamente aqui no nosso canal. Então, a gente já criou modelo de planilha de estoque, modelo de planilha de investimento, de planejador pessoal, enfim, a gente tem vários modelos de planilha que a gente disponibiliza aqui no canal, se você quiser até encontrar, é muito simples, é só você ir lá no YouTube, ali no pesquisador, você coloca modelo de planilha hashtag treinamentos, você vai achar vários modelos ali que você pode acessar também. Já são modelos um pouquinho mais complexos, um pouco mais completos, né, mais personalizados, então é mais uma alternativa aí para vocês poderem não precisar partir do zero, né? É sempre legal ali, se alguém já criou um modelo de planilha, a gente poder utilizar. Ah, repara aí que o próprio Excel compartilha isso daí, porque ajuda muito o pessoal que utiliza planilhas, né, poder utilizar esses modelos ali criados por outras pessoas, tá? Ajuda bastante. Então, tem duas alternativas aí para vocês não precisarem mais criar planilhas do zero, né, ou pelo menos terem onde se inspirar. A primeira dica seria aqui no próprio Excel, ali em novo, né, vocês pesquisarem ali para um modelo que vocês quiserem, ou vocês pesquisarem aqui no nosso próprio canal ali, modelos de planilha hashtag treinamentos, vocês vão encontrar vários modelos ali que podem ajudar. Beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, queria fazer só mais um último pedido aqui. Como eu falei, a gente faz vários modelos de planilha aqui no nosso canal e disponibiliza para vocês. Então, queria saber de vocês aí se vocês têm interesse em algum modelo de planilha específico, deixa aqui nos comentários, escreve lá, eu quero um modelo de planilha para controlar a minha frota de caminhões, eu quero um modelo de planilhas para controlar as notas dos meus alunos, enfim. Deixa aqui nos comentários um modelo que vocês gostariam que a gente criasse mais personalizado e mais avançado aqui para vocês e a gente com certeza vai disponibilizar. Beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram dessa dica, não esquece de deixar o like no vídeo, que isso ajuda demais a gente a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. E lembra também, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, não custa nada, vai ajudar muito a gente a conseguir compartilhar cada vez mais todo o nosso conteúdo com a galera que ainda não conhece a gente. Beleza? Então é isso, um grande abraço, a gente se vê na próxima aula.